Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Sérgio Jão. E se eu dissesse pra você que essa menina, com olhos meigos, com uma carinha de anjo, disse para o seu psicólogo quando tinha 5 anos de idade, se eu não ficasse trancada dentro do meu quarto, eu pegaria uma faca e esfaqueava os meus pais e o meu irmão até a morte. Pois é pessoal, essa é a história de Beth Thomas, a chamada menina psicopata. Vamos entender um pouquinho a história da Beth para que nós possamos entender como que se desenvolve, como que nasce um transtorno de personalidade e se ele pode ser interrompido a tempo antes de se calcificar na psique de uma pessoa. Então, respire fundo, ponha os cintos e bora pro vídeo. Pois é pessoal, Beth Thomas, ela nasce no início dos anos 80, né? Não se sabe a data exata do seu nascimento e ao que tudo indica, né? A mãe da Beth abandonou ela e deixou ela com o pai. E o pai abusava sexualmente dela e do irmão. Além de muitos maus tratos que esse pai trazia para essa criança, né? Não trazia nenhum estímulo de afeto, abandonava essa criança, deixava ela e o irmão, né? Ainda muito pequenininhos sozinhos, muitas vezes somente com uma caixa de cereal para comer durante o dia. Não tinha nenhum tipo de cuidado. E assim, as assistentes sociais chegaram até a casa, identificaram o estado de abandono em que a Beth e o irmão John se encontravam e levaram ela aí para um abrigo. E logo ela já foi adotada. Eles, né? Ela e o irmão foram adotados por um casal cristão que em pouco tempo começaram a perceber aí alguns comportamentos meio desfuncionais tanto da Beth como do seu irmão John. Por exemplo, o irmão John tinha sete meses quando foi adotado por essa família, né? E essa criança, ele ainda não se virava sozinho, né? Ele não conseguia sentar sozinho, não tinha mobilidade, né? Ainda não conseguia deglutir direito à comida. Então, os pais começaram a achar estranho. Principalmente porque a Beth, né? Que tinha mais ou menos dois anos de idade, começou a apresentar um comportamento muito, muito, muito disfuncional. Ela era extremamente agressiva com os pais, agressiva com os irmãos. Chegou a matar animais, né? Principalmente vários passarinhos ali que tinham em volta da casa. A Beth tinha muitos pesadelos, né? Ela acordava à noite gritando, dizendo que tinha um homem em cima dela. A Beth, ela não apresentava nenhum tipo de afeto, empatia, conexão com ninguém. Não conseguia ter amabilidade. Não tinha nenhum tipo de comportamento altruísta. Era extremamente egoísta. Violenta, agressiva nas palavras. E também tinha um comportamento sexual aí totalmente fora dos padrões, né? Dizendo que ela... Diziam, né? Que ela chegava a se masturbar em público ou se masturbar tanto, né? Aos quatro, cinco anos de idade que chegava a sangrar. E muitas vezes os pais tinham que levar ela aí para o hospital. Então, a Beth começou a fazer terapia aos cinco anos, né? Logo após, ela tentar matar o irmão. Ela pegou a cabeça do irmão e jogou ele aí num piso, né? De cimento. O irmão teve que tomar vários pontos e tudo mais. Do you know where that anger came from? That's when my brother, Dad, um, hurt me. I had it all inside, and I remembered it, and I started doing it. And what did that do when it was inside? It made me want to hurt people really bad. And who did you hurt? My brother. My mom and dad were... Any of them most. It hurt me the most. How did it hurt you the most? Because when I hurt other people, I hurt my, um, dead self. Então, ela foi encaminhada ao Dr. Ken, né? Que é um especialista em terapia cognitiva comportamental de impacto. Um especialista em crianças que passam por problemas de afeto, né? E ela começou ali um tratamento muito forte dentro da terapia cognitiva comportamental. Onde o Dr. Ken teve uma terapia de confronto. Ou seja, a Beth, ela ficava, dormia no quarto trancado. Trancada, ela não podia sair. Ela tinha que pedir pra fazer tudo, né? Ela era obrigada, aí, muitas vezes, a dividir a comida com as pessoas, com os amiguinhos da escola. Coisas que ela não queria fazer. E uma série de coisas que ele foi impondo ali dentro da terapia cognitiva comportamental. E ele começou a gravar as sessões que ele teve com a Beth. Isso deu, aí, origem a um documentário chamado A Ira de um Anjo. Esse documentário é muito interessante. Tem aí no YouTube e vocês podem assistir. Vale muito a pena você que gosta aí do tema, né? Então, em 1989, aí, a Beth, ela foi colocada em uma clínica especializada. E lá, realmente, ela foi monitorada por 24 horas, né? Até pra beber água, ela tinha que pedir, né? E ao banheiro ela tinha que pedir. Existia uma série de regras que ela era obrigada a obedecer. Ou seja, o tempo que ela ficou dentro dessa clínica, ela começou aí a já apresentar melhoras. Olha só que interessante. Ela tem que pedir a água, 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 ela tem que pedir a água. E parte disso é que nós não podemos confiar eles porque daqueles que eles têm feito antes. A Beth, você gostaria de dizer a graça, por favor? Senhor, meu Deus, meu Deus, obrigado por esse bom dia, e todos vocês estão fazendo bem. E Jesus, nomeado. Amém. 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 Começou aí a sociabilizar, começou a ter comportamentos mais afáveis, ela começou a aceitar os pais adotivos, começou a gerar um afeto pelo irmão, começou a gerar comportamentos, já saber discernir entre o certo, o errado, limite, o que ela podia, o que ela não podia. A sua sexualidade foi refreada, ou seja, ficou uma sexualidade dentro dos padrões da idade que ela tinha. Ela saiu desses comportamentos masturbatórios, por exemplo. Ela começou, inclusive, a verbalizar que ela sentia desejo de pedir perdão para os pais, ela sentia um desejo remissivo de realmente ter aí uma comunhão boa com os pais, com os colegas da escola, com os colegas da igreja, inclusive com os colegas aí da clínica. Ou seja, saindo dessa clínica, obviamente, a Beth continuou fazendo terapia, os pais continuaram aplicando nelas técnicas da terapia cognitiva comportamental e, surpreendentemente, hoje a Beth é uma enfermeira. Ao que tudo indica, os colegas dizem que ela é uma ótima companheira, uma ótima profissional, ela se dá bem com o seu meio de trabalho, escreveu alguns livros, inclusive escreveu um livro contando um pouquinho aí da sua história e hoje ela é, ao que tudo indica, uma mulher saudável, dá várias entrevistas e ajuda outras meninas que estão na mesma condição que ela, pois ela foi diagnosticada com transtorno afetivo reativo. Esse transtorno acontece justamente em crianças que sofreram abandonos, maus tratos e abusos sexuais, onde ela rejeita, ela é reativa a todo tipo de afeto, gerando agressividade, violência, distúrbios sexuais, distúrbios alimentares, falta de empatia, falta de conexão afetiva, falta de altruísmo, egoísmo, violência, pensamentos destrutivos e autodestrutivos também. Então ela tinha aí episódios, inclusive, que ela se batia, se machucava, ou seja, um transtorno que levava ela a ter comportamentos do qual tudo indicaria que ela iria se tornar uma pessoa psicopata, que iria desenvolver um transtorno de personalidade psicopático. Só que a Beth não é hoje considerada uma psicopata, embora ela tivesse todos os elementos ali, já no seu comportamento da infância, que levaria ela a ter um transtorno de personalidade, algo aconteceu que impediu que esse transtorno viesse a se arraigar no seu comportamento. E por que será que isso aconteceu? Por que será que Beth não se tornou aí uma psicopata, uma pessoa destrutiva aí na sua vida adulta? Em 2003 foi criado o Projeto Genoma. E o Projeto Genoma descobriu algo muito interessante. Descobriu que a genética, ou seja, os genes que são passados de pais para filhos, eles têm uma menor influência, uma menor influência do que a epigenética. Já ouviu falar dessa palavra? Epigenética. O que é epigenética? Epigenética é o meio aonde você está inserido que vai ativar ou não os genes. Por exemplo, uma pessoa que tem aí o gene da obesidade. Só que essa pessoa, ela tem hábitos, ela vive num meio de saúde. Ou seja, ela faz exercícios, ela come bem, ela come direito, ela dorme bem, ela não usa bebidas alcoólicas, ela tem aí uma vida alimentar equilibrada. Ou seja, ela não vai ativar esse gene da obesidade. Então, por mais que ela tenha um gene, o meio aonde ela vive, chamado epigenética, não vai ativar esse gene. Então, o que aconteceu com a Beth, gente? Olha só que incrível. Antes dos 7 anos de idade, que é quando a nossa psique já começa a ser formada, abre a nossa cognição, Já os pais da Beth interviram com terapia, com espiritualidade, com afeto e investiram pesadamente para que ela pudesse compreender e reagir de forma empática ao mundo. E assim aconteceu algo que nós chamamos de neuroplasticidade. Ou seja, o cérebro da Beth, que não entendia o amor, que não entendia o afeto e que rejeitava tudo isso, passou agora a entender e passou agora a reagir de maneira positiva ao afeto. Mas isso aconteceu na infância. Isso aconteceu antes dos 7 anos, quando ela começou a se tratar. E foi aí até o início da sua adolescência. Ou seja, um período de choque que ela teve que passar, um meio saudável que ela teve que entrar, intervenções profissionais que ela teve que viver, uma série de regras que ela teve que se impor, e também pais que acreditaram nela, pais adotivos que se entregaram a ela e que mostraram para ela que o amor é possível e não desistiram dela. Ou seja, o meio onde ela foi inserida bloqueou esse gene ou bloqueou esses traumas que ela teve com o pai adotivo, com o abandono da mãe, e ressignificou a vida dela, fazendo com que ela se torne uma pessoa saudável. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Por que é que uma pessoa se torna um psicopata ou se torna um narcisista? Justamente porque essa intervenção não é feita na infância. Justamente porque os padrões vão se repetindo de tal forma que vai formando a personalidade da pessoa e ela não sabe mais viver de outra forma, a não ser diante do transtorno de personalidade. E, graças a Deus, com a Beth, a sua identidade conseguiu ser refeita, a sua mentalidade conseguiu ser refeita, as suas crenças conseguiram ser refeitas e fez com que esses traumas fossem anulados. Então, isto mostra que, se você vir uma criança ou se você for mãe de uma criança que apresenta sinais de agressividade, de intolerância ou não, de violência com os amigos, de maus-tratos com os animais, com os irmãos, uma hipersexualidade, não desista do seu filho. Pegue ele e coloque ele realmente para fazer uma terapia séria, terapia cognitiva comportamental, para que realmente possa acontecer essa intervenção. Agora, caso isso não aconteça, gente, já na fase adulta, a terapia não faz quase nenhum efeito na vida da pessoa. Sabe por quê? Porque todas essas crenças e esses comportamentos estão validados e arraigados de forma negativa na vida do ser humano. Então, quero trazer esse caso da Beth Thomas aí, porque eu acho extremamente interessante para que vocês vejam o poder da terapia cognitiva comportamental sendo usada pelos profissionais capacitados de uma forma correta, no momento exato e também que o amor dos pais, a confiança que os pais colocaram nela e nos profissionais, a fé, a espiritualidade desses pais que eram cristãos, que oraram muito, que se identificaram muito, que se colocaram muito para com a Beth, fez com que ela tivesse aí uma remissão do que tudo indicaria que ela teria um transtorno de personalidade psicopática. Então, eu quero trazer para vocês isso, porque eu achei essa história, acho essa história interessante, eu conheci essa história há muito tempo, e como que realmente vale a pena, nos momentos certos, no momento exato, você estar aí entrando com uma terapia de choque na vida da pessoa. Mas, infelizmente, depois da fase da adolescência, aí a crença já está instaurada, o córtex cerebral da pessoa já está amadurecido, e uma mudança se torna quase impossível para quem desenvolve transtorno de personalidade, narcisista, psicopata, sociopata, e por aí vai. Mas, você que está aí, que às vezes foi vítima de um psicopata, está sendo vítima de um psicopata, não tente salvá-lo, ele já é adulto, já está formado. Salve-se a você. Eu fico muito orgulhoso de ser um terapeuta que é especialista em terapia cognitiva comportamental e que leva, sim, esse tratamento para pessoas que têm dependência emocional, para pessoas que são vítimas de psicopatas e narcisistas, para pessoas que estão passando por problemas emocionais, porque, sim, na fase adulta, esses problemas podem ser ressignificados. Se é o seu caso, vem com a gente e mude de vida, porque eu tenho certeza que vai ser incrível. Meu telefone está aparecendo aqui, 19-988-40-5607. Aqui também tem o QR Code, onde você pode marcar sua consulta conosco e você pode também saber de tudo o que acontece no nosso instituto e também tudo embaixo aqui na descrição para você. Combinado? Legal esse caso aí da Beth Thomas, né? Então, peço também que você assista esse documentário. Aí, se eu achar aqui na internet, eu vou colocar aqui embaixo para vocês assistirem também. Tá bom? E como é que foi o vídeo? Foi bacana? Então, deixe aqui embaixo o seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Paz e prosperidade.